Tudo piscando, vários deja vu, eu querendo tudo, tu querendo eu Mas geral percebeu que tu avançado numa vibe única Deixa pra outro dia porque hoje eu não consigo ver nada Mas se tu não tem flow, problema não é meu Batalha do coliseu, batalha do coliseu Mas o Black saiu da igreja, vai fechar pro fariseu Batalha do coliseu, batalha do coliseu A favela venceu, batalha do coliseu Você não entendeu que quando o Black tá no mic, quando eu rima que menino Seu destino é de VCU, mas calma aí, sua camisa dela tem gold Mas a que você caiu, eu não esparro, camisa de gold, você aqui é um babaca Pera que o ouro sem trato, só barco Chega a visão não mano, eu chego improvisando Você fala de ouro, tá portando esses kits falsos? Olha o que você tá falando É gold, é de marca, então preste atenção pro shopping chegar, acabando com a tua noção É pouca mentalidade na tua cabeça, que essa faixa tá apertando Esse teu corpo te lastrando, irmão O kit não é falso, você tá distalço Por isso que nessa rima aqui você se exibe Aqui você é babaca, velho que assassina Sozinho é pirata e eu te expulso do caribe Na nossa frase, rima bem Pra fazer essa base, vira um Black e não tem Cada frase, Black, rima, você não tem Eu quero ver aqui o conteúdo que você mantém Pega atenção, eu chego mandando na base aqui A rima é a originalidade Não é caribe, mano, deixa atenção Olha isso aqui Eu me enrolei, mas eu chego rindo, mano Improvisando aqui com o Black tá ligado Na sua camisa tem gold Pena que cê termina no choro Aqui é gold, não vira as costas Matei o menino dos cachinhos de ouro Pronto nessa base que o Black não desanima Só que assassina, rima sem mescalina Se você não entende, eu sou uma serotonina Tu me assassina, mano, mano Não proceder, Bishop, é difícil de morrer Tu me mata, eu ressuscito tipo Deadpool E agora eu vou caçar, é você Mano, pega a visão, tua rima Quanto fraca, tua mãe mandiu Calma, cara, isso é Hip Hop Eu não vim aqui pra te matar Ao invés de você ressuscitar Usa seu tempo, pega esses três dias Aproveita e vai treinar Você fez isso que a renascência O renascentismo Não ficou no abismo Sempre que eu rimo Faço a transcedência Eu faço a consciência Sempre que eu rimo Eu cresço a essência Tá ligado Rap de raiz Eu chego só mandando papo Tá ligado Você fala aqui e entende de Hip Hop É nóis, mano Barulha aí, família Barulha aí, família Ei, ei, ei Rotação, ei Quem achou melhor a gima de Neck, passa barulho Quem achou melhor a gima de Hip Hop Passa barulho Segundo a plateia Neck, jurado Três, dois, um Neck, primeiro Panela Aê, família do rolé Aê, família do rolé Quando o chinelo do lado reclama não É daí, né É daí É daí É daí Evan Bloca a companhia Johnny Batalha do Polizeu Venço ao Chia Bastou a companhia Bate à companhia Batalha do Polizeu Batalha do Polizeu Aalscria tá ligado Diferente de você Você não se é criado Tá ligado, né criado, vai ser detonado O bicho abre chegar e te atraspare com um papo Como que eu não sou cria, observa minhas vitórias MC que cria rima e também criei minha história Cala a sua boca, irmão, não sai ileso Sua consciência sai pesada pra se comparar uma vez A consciência é pesada, a rima pesa A consciência é pesada, a rima vem pesando Eu chego rimando, eu tô meio enrolado Mas faz parte da batalha que se dane Mesmo se eu não vencer, cabeça e vida em próxima Já falei do cacheado, mas você ficou na pior E daí que tá enrolado, quanto mais cifra é melhor Essa é a rima, não chega no pinão Isso é rima, tá no chão, nível sem comparação É sem comparação, tá ligado, mandulho, papo Você é sem comparação, eu sou inexplicável É difícil de explicar O flow que eu chego mandando na levada E hoje você não vai sair com nada Explicar o que quando a polícia oprime Explicar o que quando a maldade reprime Sacou, irmão, isso é batalha Então domine Vi um corpo carregado e não foi de balafine Barulho aí, família Quem achou melhor as rimas de speech-up passam barulho? Quem achou melhor as rimas de black passam barulho? Segunda plateia, black Jurado, três, dois, um Black para a próxima E aí E aí E aí E aí